As colombianas vêm para a piscina, na sequência, aí você está vendo, em primeiro plano, Mônica Arango, e atrás dela, Estefania Álvarez. E vamos à apresentação das colombianas. É o segundo dueto a se apresentar no centro aquático. É a natação artística. Estamos acompanhando a rotina técnica. É a natação artística. 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 É a natação artística.